A gente começa falando sobre saúde, é que hoje é o dia mundial da diabetes, uma doença silenciosa e que quando aparece faz muita gente mudar os hábitos de vida. Isso começa com uma alimentação saudável, né? Mas se engana, viu? Quem pensa que ficar sem comer é a solução, não é não? Na mesa sortida de delícias há bolos, pães, frutas para todos os gostos, mas para algumas pessoas pode ser uma mesa sim, mas de restrições. Tá vendo o pedaço de melancia? Quem sofre de diabetes, essa fruta pode fazer disparar a glicemia. Seu Antônio, que convive com a diabetes há 35 anos, costuma dizer que a doença é o preço da vida moderna. O pessoal está muito acomodado. Então você vai na padaria, dois quarteirões da sua casa, você não vai a pé, você vai de carro. Aí no carro, você, para baixar o vidro, não tem mais a manivelinha, é o botãozinho. Você chega em casa, você não desce do carro para abrir o portão, é controle remoto. As mudanças no estilo de vida ao longo dos anos estão cobrando um preço caro quando falamos da diabetes. E segundo dados do Ministério da Saúde, o número de pessoas diagnosticadas com a doença disparou 40% nos últimos 12 anos. Hoje, para o seu Antônio manter a diabetes sob controle, a rotina precisa seguir uma programação. Eu meço seis vezes por dia, eu uso a insulina regular, que ela fica 24 horas trabalhando no meu organismo. E para corrigir a alimentação, eu uso a rápida, que em 15 minutos ela está funcionando e ela só trabalha por duas horas no meu organismo. Somos o quarto país com a maior incidência de diabetes no mundo. 12 milhões de brasileiros têm a doença e em 2025 serão 31 milhões. Há três tipos de diabetes. O tipo 1, que aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. A diabetes tipo 2, que acomete a maior parte da população e geralmente a pessoa nem sabe que tem a doença. Mas os sintomas estão presentes. A pessoa sente muita sede, faz muito xixi e luta contra um sono que não acaba. E a diabetes gestacional. A pessoa com diabetes hoje, ela não precisa viver uma vida restrita, na qual ela não vai poder consumir nenhum alimento. Às vezes os pais, eles veem, eles acham que os filhos não vão mais poder ir à festa, sair para comer um pedaço de pizza, né? Então esses pacientes, eles vão ter que ter novos hábitos alimentares. As famílias precisam aprender a ter escolhas alimentares mais saudáveis. Porém, todos os grupos de alimento vai fazer parte da vida desse paciente. Segundo a especialista em diabetes, a escolha do que comemos contribui muito para o aumento da taxa de açúcar no sangue. Ao invés de oferecer todos os dias refrigerante para o meu filho, depois de uma refeição, eu posso oferecer uma fruta. Uma fruta da época, uma fruta que está na promoção, que eu consiga comprar. Ao invés de oferecer, de repente, muitas vezes a família tem dificuldade em colocar determinado alimento por conta da questão de custo. Então, ao invés de oferecer, de repente, um alimento processado, tipo uma salsicha, uma linguiça com mais frequência, eu posso oferecer um ovo. Mas nem tudo é negativo quando falamos no número de casos de diabetes. Parte disso está relacionada ao maior conhecimento da doença. Com mais informações, as pessoas procuram um médico e passam a fazer o tratamento, o que é muito importante para a qualidade de vida.